Olá, senhoras e senhores, professor Júlio Santos na área. Hoje, num momento bastante especial, momento voltado a termos como tema de nossa aula, censureamento remoto. Mas você sabe o que é censureamento remoto? É uma técnica voltada à obtenção de imagens da superfície terrestre a partir da instalação de sensores em aviões, drones, satélites, sonares. O censureamento remoto tem uma íntima relação com o SIG, sistema de informações geográficas. Esse último, um programa de computador voltado a coletar, não apenas a coleta, ao processamento de dados georreferenciados em bases cartográficas. Então, hoje, temos um momento de suma importância na sua preparação, momento voltado a destacarmos o censureamento remoto, que nada mais é do que uma técnica de obtenção de uma imagem da superfície terrestre a partir de sensores em aviões e drones, em satélites e em sonares. Quando esses sensores se encontram em aviões e drones, nós denominamos de aerofotogrametria. Aero está associado ao ar. Foto, imagem, grametria, altitude. Fotos aéreas em ângulos de 90 graus. Observe a imagem. Então, aqui eu tenho aerofotogrametria. Deixa eu colocar aqui. Fotos aéreas em 90 graus. Pessoal, mas cadê os 90 graus aqui? Aqui, olha. 90 graus. O que eu tenho ali é o cone de imaginamento. Quer lembrar também que o censureamento remoto está associado ao SIG, Sistema de Informações Geográficas. Gente, não vamos no corpo de SIG com GPS. Eu vejo isso de uma forma muito comum. O GPS é um sistema voltado à localização do espaço terrestre com enorme, com extrema precisão. Já o Sistema de Informações Geográficas, um programa de computador que vai coletar e vai processar dados já referenciados em bases cartográficas. ou seja, em mapas. Então, SIG é um programa voltado coleta e processamento de dados. são dados georreferenciados em bases cartográficas. Pessoal, como é que isso acontece? Dá uma olhadinha nessa imagem. Gente, aí eu vou ter que lembrar com vocês física, ótica. Você lembra o que é ótica? Parte da física que estuda a luz e seus fenômenos. Existe um princípio da ótica que é o princípio da reflexibilidade dos raios luminosos. Todo raio de luz, exatamente, tende a voltar ao seu meio de origem. Então perceba que aqui eu tenho o Sol. E aí vai emitir uma radiação. Emitiu uma radiação que sofreu reflexão. Vamos por partes aqui. Então, número um. Aconteceu uma radiação. A radiação solar. Choque com os objetos da superfície terrestre. A consequência é o albedo. Jesus. Professor, esse número dois é o albedo. O que é esse tal de albedo? Índice de reflexão de um objeto da superfície. Quanto mais claro esse objeto, maior é o albedo. Ou seja, maior é a reflexão. Quanto mais escuro esse objeto, menor é a reflexão. Fácil de eu provar isso. dia de calor, você sai com a camisa branca e com a camisa preta. Quem vai absorver mais calor? A preta. Ou seja, ele tem menos reflexão, tem menos albedo. Então o albedo, vou até escrever aqui, albedo. Índice de reflexão de reflexão dos objetos. Então, primeiro aconteceu a radiação solar. Houve uma reflexão, princípio da reflexibilidade dos alhos luminosos, albedo. O número dois foi o albedo. Claro que não é o satélite que vai captar isso. são os seus sensores. Então o número três vai ser o quê? Captação do sensor. Captação dos sensores. Gente, os sensores podem estar aonde? Aviões, drones, satélites, sonares. É o chamado cone de imagiamento. Olha, que cone que eu te mostro anteriormente. Esses sensores, eles vão transmitir a informação para onde? Você já sabe, né? Quem coleta e processa as informações? Sistema de informações geográficas. Então o número quatro eu vou ter o quê? O sistema de informação geográfica que ele está coletando e ele está o quê? Processando essas informações em dados georreferenciados de bases cartográficas. Então é assim que acontece o censureamento remoto. Só que aí eu acho importante destacar dois aspectos. Quais seriam os dois aspectos? Primeiro, os tipos de sensores e aí eu vou ter o Landsat o Iconos o Cibers esse uma parceria Brasil China e é importante também os programas ArcGIS o GVSIG e o SPING esse último ligado ao INPI o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. então vamos entender isso aqui. Quais são os tipos de sensores que eu tenho? Cibers esse aqui é uma parceria Brasil China aqui eu tenho uma parceria Brasil China e ele é muito utilizado principalmente para o mapeamento da Amazônia. as questões que envolvem a devastação da Amazônia até porque você sabe gente a Amazônia ela é marcada sim a Amazônia é marcada por uma grande permeabilidade das suas fronteiras ao narcotráfico a pirataria biológica a extração ilegal da madeira então aqui eu tenho alguns tipos de sensores Cibers parceria Brasil China talvez o mais conhecido de todos o Landsat porque esse aqui está relacionado a quem? a NASA esse aqui está voltado ao que? se a NASA é espaço vou pensar pesquisas ambientais então esse aqui está relacionado a pesquisas ambientais e o Iconos dos Estados Unidos ele tem uma grande precisão de imagens né esse aqui é aquele que está relacionado ao Google tá também de origem norte-americana até porque gente quem domina informação domina o mundo se no passado nós tivemos o capitalismo comercial onde os grandes comerciantes dominavam a sociedade e depois o capitalismo industrial a indústria que era sinal de poder tivemos o capitalismo financeiro o dinheiro era mais importante do que o trabalho e hoje nós temos capitalismo informacional diante de um mundo globalizado mundo marcado pela integração de mercados homogeneização cultural disseminação informacional por isso que eu tenho aqui esses sensores Sibers Landsat e o Iconos percebendo que os Estados Unidos são os dois principais Landsat e o Iconos o Iconos está relacionado a análise de desastres ambientais então aqui é a captação por meio de sensores e aí eu vou ter alguns programas que vão coletar essa captação de sensores vão processar em dados já o referenciados de bases cartográficas aí eu vou ter o ArqGIS esse aqui dos Estados Unidos são programas dos Estados Unidos eu vou ter o GVSIG esse aqui investimento da União Europeia e o mais importante para a nossa prova SPING porque ele está associado ao INPE o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais onde que fica esse INPE aqui São José dos Campos conhece é linda cidade então aqui São José dos Campos tá então aqui eu vou ter INPE São José dos Campos então mais uma vez vamos voltar aqui primeiro acontece radiação solar já que é luz princípio da reflexibilidade dos azulinosos vai haver o albego que é o índice de reflexão dos objetos quanto mais claro o objeto mora esse índice haverá a captação de sensores aí você pode ter o Ciber do Landsat o Iconos e programas vinculados ao SIG ao sistema de informações geográficas ArcGIS GBSIG ou SPRING provavelmente se cair na sua prova vai cair o SPRING para finalizar vamos lembrar mais uma vez diferença entre GPS SIG sistema voltado a localização com grande precisão GPS e o sistema dedicado ao tratamento dos dados geográficos SIG e como é que se dá o censuramento remoto na prática imagine os limites de Belo Horizonte limites de Belo Horizonte e aí começam a se estabelecer áreas subnormais áreas subnormais sim áreas favelizadas e aí fica a dúvida essas áreas favelizadas que devem ser urbanizadas devem ter uma grande atuação por parte do poder público pertence a Belo Horizonte ou a contagem temos que ver os limites e o termo correto é limite fronteira entre países divisas entre unidades federativas e quem tem limite é município então é através do censuramento remoto que eu faço essa verificação dando a devida responsabilidade a Belo Horizonte ou ao município de contagem é apenas uma das diversas formas de utilização do censuramento remoto queimadas também posso fazer verificação por censuramento remoto obtenção de imagens de solos verificando o maior potencial de determinado tipo de mineral também pode ser feito através de censuramento remoto desmatamento queimada minerais assoreamento de um rito então eu tenho uma gama de ações que podem ser algo de grande apoio por parte da utilização do censuramento remoto porém não é tudo cabe agora a resolução de questões a verificação de como essas questões são alvo da tua prova do teu cercano então observe aí a primeira questão que diz o seguinte aerofotogrametria produção de imagens a partir de câmeras fotográficas instaladas em bases de aviões e helicópteros essa prática enquadra-se nas características de vamos entender o que que é aerofotogrametria aero está associado ao ar foto imagem grametria altitude fotos aéreas em ângulos de 90 graus sempre que eu peso na aerofotogrametria me vem a cabeça o censuramento remoto uma técnica voltada a obtenção de imagens da superfície terrestre a partir da instalação de sensores em aviões drones satélites sonares o censuramento remoto tem uma íntima relação com o sistema de informações geográficas esse último um programa de computador voltado a coletar e muito mais do que isso processar informações dados georreferenciados em bases cartográficas então sempre que eu pensar na aerofotogrametria não tem jeito eu vou pensar em censuramento remoto que é uma técnica voltada a obter imagens através de sensores eles vão captar esta imagem então resposta letra B olha a questão 2 os termos geoprocessamento e sistema de informação tem sido utilizados de maneira equivocada como se fossem sinônimos nesse sentido a senhora alternativa que não corresponde a uma tecnologia utilizada no geoprocessamento então primeiro é importante você saber que geoprocessamento é o processamento informatizado de dados georreferenciados utilizando programas de computador que permitem o uso de informações cartográficas e informações que possam ser associadas às coordenadas mapas cartas ou plantas isso acontece com censuramento remoto sim ou não claro utilizado para você construir um mapa parte de cartografia parte da geografia que estuda os mapas analisando interpretando os elementos de um mapa correto sistema de informação aqui sim você vai coletar e processar os dados também utilizado em geoprocessamento mesma coisa acontece com o GPS GPS que se você lembrar bem é um sistema voltado a localização com uma enorme uma extrema precisão e o CAD também importante quem na verdade está fora do contexto é o Pergamum é o sistema integrado de bibliotecas é um sistema informatizado de gerenciamento de dados direcionados a diversos tipos de centros de informação então ele foge aí na construção de mapas então resposta com letra C uma questão difícil não é uma questão fácil essa não questão de número 3 a importância do geoprocessamento reside no tratamento de imagens para a produção de mapas cartas projeções cartográficas você lembra o que é uma projeção cartográfica é uma técnica voltada a representação da superfície real em um plano volta a destacar toda toda a projeção cartográfica apresenta deformidades por quê? porque eu estou representando a terra três dimensões em um plano que comporta duas dimensões então você pode ter certeza também que esses elementos que são alvo de um censuramento remoto e geoprocessamento também apresentarão de certa forma algumas deformidades então voltando projeções cartográficas e recolher dados em forma de gráficos quadros e tabelas sobre os diversos elementos da superfície terra sobre o geoprocessamento assinale a alternativa que está em desacordo incorreta olha a letra o uso de software e equipamentos tecnológicos é imprecedível para a operação de geoprocessamento sim está diretamente vinculado a tecnologia tanto é que você tem entre outros o sistema de informações geográficas então essa está correta eu quero aquela que está em desacordo a aerofotogrametria ou seja as fotos aéreas em ângulos de 90 graus pode ser uma importante ferramenta a ser utilizada pelo geoprocessamento aviões drones satélites sonares tudo isso alvo do censuramento remoto e obviamente do geoprocessamento correto a produção de mapas digitais depende única e exclusivamente das imagens olha aqui quando eu coloco única e exclusivamente das imagens não gente eu preciso também de que aerofotogrametria então aqui também há necessidade da aerofotogrametria lembra das fotos aéreas inclusive imagens terrestres então está errado a letra C o geoprocessamento pode ser muito útil para serviço de espionagem uma vez que as imagens de satélite permitem visualizar com detalhes qualquer ponto gente o próprio GPS faz isso é um sistema voltado a localização com extrema enorme precisão então realmente a resposta que está em desacordo vai ser a letra C vamos para a questão 4 georreferenciar uma imagem de satélite significa o que que é georreferenciar já disse é o processamento informatizado de dados georreferenciar uma imagem de satélite significa olha ali letra A associar geocampos e geobjetos na imagem gente georreferenciamento de uma imagem ou mapa ou de qualquer outra forma de informação geográfica é tornar suas coordenadas conhecidas num dado sistema de referência esse processo se inicia a partir das coordenadas de pontos a imagem ou do mapa a serem georreferenciados com pontos de controle então tem que haver uma equivalência entre os pontos a serem georreferenciados no mapa e os pontos de controle então eu simplesmente associar geocampos com geobjetos na imagem eu vou georreferenciar não achei muito adequada essa não referenciar as parâmetros espectrais da imagem atribuir referências geográficas olha a letra E as coordenadas isso que é georreferenciar eu vou atribuir referências geográficas as coordenadas resposta letra E a letra A está muito confusa referência aos parâmetros espectrais da imagem aqui está muito mais preocupado com a qualidade da imagem aqui está mais preocupado com a cor da imagem classificar a imagem de acordo com os conceitos geográficos depende quais conceitos quais conceitos não fica claro então realmente eu vou atribuir referências geográficas as coordenadas isso que é georreferenciar isso que é censuramento remoto ele vai facilitar esse processo considerando a importância do censuramento remoto e dos sistemas de informação geográfica como recurso pedagógico no ensino da geografia assinar-lhe a opção correta então eu quero aquela que está correta a imagem de satélite substitui o mapa na representação e no estudo do espaço geográfico geográfico não gente não deixa eu pensar o substitui porque há uma necessidade de escala e há uma necessidade de orientação no espaço geográfico lembra o que é orientar? é dar a posição de objeto à pessoa de acordo com o referencial então a imagem de satélite ela não substitui seja devido a escala seja devido a necessidade do indivíduo de orientação no espaço geográfico então não pode ser a letra A letra B a principal vantagem da utilização do sistema de informações geográficas na sala de aula diz respeito ao aspecto técnico das imagens os tipos de resolução gente isso aí é a principal desvantagem esse aspecto técnico muitas vezes afasta o aluno de um pleno aprendizado principalmente ali os tipos de resolução não como são representações estáticas de um determinado fenômeno localizado no espaço as imagens satélites do SIG e possibilita a análise das relações dinâmicas enquanto a geografia o SIG ele não é uma representação estática um mapa sim aquela ideia tradicional cartográfica na construção de mapas o SIG não ele é dinâmico então já está errado aí letra D com o assessoramento remoto o aluno pode tomar conhecimento das realidades pouco conhecidas sim sim não pensa nenhuma que realidade poderia ser ele pode compreender por exemplo o processo de expansão de uma cidade o assessoramento remoto inclusive é muito utilizado em questões militares com o objetivo de acertar determinado alvo então o aluno começa a ter uma percepção da sociedade que lhe cerca olha a letra E a difusão de imagens de satélites como recurso didático ainda é incipiente devido a baixa resolução não aqui está errado elevada e não incipiente resolução então realmente letra D finalizando questão 6 o sistema de informação geográfica resulta da combinação de quem? aí você vai falar opa quem que você descarta aqui de cara? olha quando eu falo de geoprocessamento você lembra o que que é? é o processamento informatizado e esse processamento informatizado ele necessita ele necessita entre outras coisas na obtenção de uma imagem na superfície terrestre por meio de sensores e a sua localização de maneira precisa com grande essa atidão por isso que eu acabo utilizando o sensoramento e o GPS como forma de que? de geoprocessamento ok? então a resposta no letra D tá? então a resposta no letra D eu preciso eu preciso de ter precisão nessa imagem e preciso também de que? de obtenção da mesma através de sensores e eu diria até mais e até o sistema de informação geográfica é interessante por quê? porque ele vai coletar e vai processar os dados já referenciados em bases cartográficas então é isso meu querido é uma parte da geografia que é um pouco mais técnica então por isso que muitos alunos e professores se afastam desse assunto mas é um assunto de uma maneira geral na sua prova no seu sertane que eles não vão ter um grande nível de profundidade então é isso desejo a cada um de vocês bons estudos sucesso fiquem com Deus e encontremos em uma próxima oportunidade abraços beijos no teu coração e até lá